Sejam bem-vindos ao U7Buy, o site onde vocês podem comprar food, 22 coins e também vender. Na opção de comprar tem aqui várias opções, escolham o que mais vos agrada, cliquem em comprar e mais abaixo não se esqueçam de utilizar o código DE, que vos dá 5% de desconto e assim podem comprar as vossas coins mais baratas. Eu não sei se este jogo me requer tirar a máscara. Vou revelar a minha identidade para este jogo, ok, ok. Terás eu vi que não estava numa posição favorável. Obra, olha para isto, mano. Oh, mano, o baixa-baixa, bro, foda-se. Ai... Foda-se, no meio de tantas cartas milionárias que estão nas duas equipas, quem marca é o filho da puta do baixa-baixa, bro. É, realmente. Ah, Messi... Foda-se, Messi... Vá, Miai... Ah, vá... Peraí, deixa que está o colhão. Ei, que viagem é essa, véi? É, meu filho. Tchau, 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 tchau. Ele é bom, mas ele também comete muitos erros, especialmente apressar-se em certos lances. Onde nós talvez podemos tentar explorar ou ter um bocado mais de sorte. Oh, mano, isto não está a fazer o que eu quero. Os jogadores, respondam caralho aos meus comandos, meu. Respondam aos meus comandos, caralho. Está adiantado é, não vai alcançar. Cobertura é, quero ver pegar. Já vais mexer na tática. É, é... É... Sentou! Sentou! Isto é um jogo sério. Toma lá, que é para não viste com merdas, tu e os teus icons, mete no cu. Foda-se. Que é para não... Bom ressalto, hein? Bom ressalto. De Natal, eu caralho. Ah, querias! Chama o pintor. Querias, querias. Chama o pintor. Também há um jogo atrás ou dois, mandei duas bolas na trave, que aí eu não quis dar. Foda-se. O que é que te fodas? E aí Muito mal jogado, muito mal decidido, meu. Muito, muito mal decidido, meu. Meu Deus. Para a cenoura, posso ir ao lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não era para ele, mas ele resolve. Ah, picadinha! É cavadinha! Picadinha! Campo de visão é zero com esta máscara. Foda-se, meu. Bora, canto da bugada. Faltou a cabecear melhor, Ginola. Mas está bom! É oferecido! E nós não negamos. Aceitamos de bom grado. Vamos lá. Ginola! Três horas depois. Ibiza, Ginola! Let's go! Alê, 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 David, alê! Porra! Porra! Oh, tropeçou. Ai! Canto da bugada! Canto da bugada! O que é 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 Eu tenho jogado com ele... É BAPE! Que nome é BAPE! É BAPE! Vamo! Viu que Sporting o Benfica? Borno! Up the fucking cherries! Maltinha, não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da InstantGamings. Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado, é lá mesmo. Seja para jogos, FIFA Points ou PSN Cards, vocês vão achar os melhores preços. Muito obrigado! Mano, este gajo joga para trás, mano, foda-se. Eu vou perder este jogo, digo-vos já. Porque não tenho nem paciência para este tipo de jogo. Volta para trás, vai para a frente, blá blá blá, já marcou um golo. Não tenho muita paciência. É verdade. Gente, filho, foda-se. Vamos! Basicamente, 7000. Eu acho que para 7000 FIFA Points, o que temos feito aqui é incrível. Estamos com uma grande equipa. Ainda há uma semana atrás comprámos o Kantec Minds e tal Mil Coins, meu. Tipo, temos feito muita moeda aqui em trade nesta conta. Bora, temos que marcar agora. Vamos! Vamos! Temos que marcar agora e marcamos! Acabou! Conversa! Acabou a conversa! Ai, ressaltos destes não, mano. Acabou! Apita! Meu foda-se! Espero que o Kante dê bom. Vamos tentar fazer o Kante ensaiado. Vamos tentar fazer o Kante ensaiado. Está lá! Ah! Não passou! Olha, o que é isto? Isto é circo do Soleil, é? É... Estou a jogar contra o filho do Vittorio Cardinale, é? É falta de remédio! Ai, mano! O Neuer salvou, bro! Está lá, está lá! Esta não falha! Mano, não falha! Kante ensaiado da bugada e Varane no segundo jogo. Estreia-se a marcar. Let's go! Foda-se! Que saco, meu! Que saco! Fekir! Nabel! Vá, amém! Mano, que tiro do Fekir, bro! Ai, olha-me o passo do Pamekhan, bro! A sério! Que queima! Queimou tanto o Pamekhan ali, malta! Só passei no R1, meu! Pé esquerdo, meu! O passo nem foi em direção ao jogador sequer, meu! Que merda, hein? Olá, Dembélé! E... Pá, foram três dias de evento de Halloween. Muito top! Muito, muito top, meu! Ó, podia ajudar o jogo! Ah, ele vai dar! Ele vai dar! Não! Ai, fiz falta, meu! Ó, Bruno! Mano! Pronto! GG, ele vai dar o jogo! Muito obrigado aí ao rapaz, meu! Muito obrigado ao rapaz! Coisa linda! 4-0, meu! 4-0! Falta um, meu! Nossa! É, tá bom! Tá a golo! Tá a golo! Tá a golo garantido! Não dá! Não dá! Não dá! Varane! É o monstro para estes cruzamentos, malta! E eu digo, quando eu vejo o cruzamento aí lá e o Varane desmarcado, já sei que vai dar casa! Tipo à frente com boé da força! Se um gajo não mete a força para ela não sair! Vamos ver se ele sai agora! Dois gols de cabeça! Será que ele sai ou não? O gajo agora está a querer! Deve ser o último jogo dele! Só pode! O gajo... Aia, mano! Eu não estou a ver nada! Vou levar! Aia, bro! Nananananananana! Tira a máscara, mano! Estamos a brincar ou quê? Senão o gajo ainda vira esta merda, meu! Olha para isto! Estamos a brincar ou quê? Puts! Puts! Estou lascado! Gigi, bro! Podes largar o comando! Eu meti lá o jogador, né? Fogo, obviamente! Grande corte! 5-0! Espera aí! Um é casual! Dois... Pode ser, aconteceu! Cinco... Com fraturas... Ah, pois! Com fraturas! ... Deixar... Guardar... T ... Antes...